E aí Rosminaria, eu sou o Alonacef do canal dos Rosmineiros, e gente no vídeo de hoje vou estar mostrando todos os detalhes do Rotom, o veículo da Wave 9 Origens. Ficaram interessados, ficaram curiosos? Então vamos lá! E como eu falei para vocês, no vídeo de hoje vou estar mostrando o Rotom, gente, todos os detalhes desse veículo icônico e fantástico, que nos anos 80 bombou aqui no Brasil, tenho certeza que você que colecionou motor nessa época teve esse veículo e agora a gente ele vem todo renovado aí com acessórios novos, ele está muito bonito e vocês vão ver isso desde a embalagem, tá? Então vamos lá para o review que eu estou ansioso! E tá aqui gente, já estou com o Rotom em mãos, a gente olha só o Rotom, né? Como foi traduzido aqui no Brasil nos anos 80, mas agora eles ajeitaram, é Rotom mesmo para todo mundo! Vejam só a embalagem lindíssima, muitas artes legais, né? Aqui em cima a gente consegue ver, olha a Breno, tem até o Cobracan que a gente já sabe que vai sair em 2023, nas próximas Waves Origens, né? Muito bonito! Aqui é a peça também já com acessórios novos, renovada! É a figurinha ali, né? Solão comemorativo aos 40 anos! Isso gente! Já todas as figuras agora saem com essa logo, né? De 40 anos! Tem aqui, olha, a Águia do Esqueleto, Águia do Mal, né? Muito bacana, que eu estou doido para que lancem também! Do outro lado eu tenho uma parte do playset de Eternia, muito bonito! E tem um Remain aqui no combator, combator que a gente sabe que vai sair aí num pack com Mekanek, bem bacana! Aqui atrás mais uma cena de ação, muito bonita! Me parece ter o Stratos aí, não é isso, Breno? Isso, isso mesmo! O Stratos voando ali! E a Wave 9, gente! Essa Wave que eu estou fazendo o review para vocês agora, né? Já mostrei os Deluxe, estou mostrando agora o veículo e ansioso para que as outras quatro figuras cheguem aqui no Brasil! Olha só, gente! Então eu vou apertar finalmente o botão daqui, para a gente ver todos os detalhes! E pronto, gente! Já retiramos o rotom da embalagem, vou deixar de canto que essa embalagem está linda! Vejam só, que bacana, né? Olha só o veículo renovado aqui, bem maneiro! Vou já mostrar os detalhes! gente, ele acompanha aqui as pistolas, né? De laser que vem no vintage também! Um rosto, o rosto eu achei bem engraçado, inclusive, né? Com uma cara aí diferenciada para você acoplar no veículo! Isso é novidade, né, gente? Como é o nome disso aqui, Breno? E isso aqui, olha, gente, que é tipo um... sei lá, tá? Não sei, nem sei o que é isso, gente, mas você põe aqui, ó! Isso aqui vinha no veículo, no rotom, né? Do Classic, quem lembra aí? Quem tem aí? Comenta aí! Eu esqueci, é capuz isso? Capuz, é! Capuz, né? Então, olha só, gente, muito bacana, cheio de acessórios! Acho que é capô, né, Solon? Capô? Eu acho! Capuz é da capuz, né? É! Capô, capô, uma coisa assim! Enfim, vocês já entenderam, né? Venham ver, gente, aqui o rotom, ele tá lindo, brilhoso, tá? Tá com um material diferente, ele tá maior um pouco do que foi lançado nos anos 80, todos os adesivos aqui, muito bacana, do maquinário dele, o rosto dele, os olhos também estão bem legais, vejam só, olha a parte de baixo, gente, as rodinhas, aqui tem um espaço pra você pôr, né? Ele ficar assim voando, como vieram nos outros veículos, nesse acabaram não pondo, né, gente, aí o, 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 como é, o nome pedestal? Pedestal! Um pedestal, infelizmente, mas é só você trocar, pegar de outro veículo e botar nele, aqui, caso você queira, tá? Isso não é um problema, né? O importante é que o veículo tá aqui, olha, gente! Que maneiro, né, galera? Não só a criançada, mas nós adoramos esse tipo de coisa também, né? Deixa eu tentar montar aqui, olha, super fácil, graças a Deus! Esse aí não tem dificuldade, né, Solon? Não, tá aí, olha, gente, bem legal, né? Deixa eu botar essa máscara nele aqui, pronto! Olha, gente, como ele fica lindo! E tu achou, Breno? Solon eu amei, achei muito bonito, tá? Realmente deram uma repasnada nele, né? Mas não tiraram as características principais e é assim, é nostalgia pura, né? Esse barulho, assim, é inconfundível, né? Nostalgia pura, né, gente? Muito bonito, tá muito legal, tô amando! Nossa, respondam! Quem aí vai querer ter essa figura? Eu acho que todos, né, gente? Esse veículo fantástico, todo renovado, muito bonito mesmo! Vai passar o dia puxando numa corda ele aqui em casa, né? É, não na corda, né? Eu acho que eu vou dar impulso e ele vai, né, gente? Nossa, muito bacana! Vale muito a pena ter na coleção! Fiquem de olho, tá, gente? Isso aqui eu peguei na Amazon, já no valorzinho de promoção, 270 reais, então fica de olho que logo vai estar aparecendo, tá, nas lojas e até mesmo da Amazon! E aí, Breno? Essas facetas de resina, Solon! Esses dentões aí na frente! Até o Rotom já botou, né, essas facetas e a gente ainda não! Mas olha, gente, muito bacana! Você pode tirar, se você não gostou disso aqui, ele ficar com gosto, né? Prefere como, Solon? Com ou sem? Nem sei, Breno! Eu gostei tanto do conjunto, né? Eu acho que tá muito bacana! Tem opção, né? Se você, ah, eu não gosto disso, tira! Gostei disso! Põe! Então, assim, muito bacana! Até isso aqui mesmo, você pode tá tirando! Acho que tá muito maneiro, muito maneiro mesmo! Bem, o que que eu vou fazer agora? Porque essa é uma peça que não dá pra gente ficar mexendo muito, né, porque é isso, não vai mudar! Eu vou pegar o Rotom Vintage, o Rotom dos anos 80, pra gente fazer uma comparação e ver o que foi que mudaram! E aí, você que tá curtindo esse vídeo? Já é inscrito aqui no canal, não? Então aproveita, vai, te inscreve, comenta o que tá achando do nosso conteúdo, deixa teu like pra fortalecer o canal e compartilha com os teus amigos que são fãs de motor! E tá aqui, gente, já peguei o Rotom Vintage pra mostrar pra vocês, vejam só, o meu Rotom Vintage, ele não tem os adesivos, a pistola, né? Porque eu comprei isso aqui numa feira em São Paulo! Onde foi o salão? 15 reais, galera, quase! Paguei 15 reais na ele, mesmo faltando aí a arma, né, e os adesivos, eu acho que vale a pena! Ficaste todo feliz na época, não foi? Eu lembro! Ficou muito bacana, mas tá aqui, gente, a comparação, a gente consegue ver que o Rotom Origins tá maior, de fato, tá maior, mais alto, mais robusto, né? E assim, ele tá com um brilho diferenciado, muito bonito mesmo, olha, os dois rodam, veja a parte de baixo, gente, a diferença aqui no Vintage tá mais liso, enquanto aqui tem detalhes, né, Brando? No Origins... Sim, também só tem uma rodinha no Vintage, no Origins já colocaram três... Pois é! Gente, por dentro, vejam só a diferença, aqui tá maior, o Origins tá maior, o espaço, tá? Olha só como ela é bem menor aqui... Tá vendo só, gente? A Origins tá muito melhor, né? Dá uma figura Master Vest nele, Solon? Nós vamos já testar, eu sei que a galera tem essa dúvida e eu quero mostrar pra vocês, mas olha só, quem quiser pôr isso aqui não encaixa, mas dá pra pôr aqui no Vintage, olha só, gente... É o Primo Rico e o Primo Pobre, né, Solon? É, o Chaves e o Kiko, né? Olha aí! Mas tá aí, você pode encaixar e fica legal também, tá? Bem bacana, né, galera? Gente, eu vou pegar agora o esqueleto Origins e o esqueleto de Revelation pra gente ver como fica aqui, né, se dá certo, se não dá... Fiquem comigo! Já peguei as figuras do esqueleto, tá, gente? A gente vai testar agora, vamos ver como aqui o Origins fica no botão, tem um espaço pra ele segurar aqui, tá? Olha só, dá certinho, fica muito bonito, muito legal, perfeito, né? Aqui o esqueleto Origins no botão, tem um espaço bem legal por dentro, né, que fica certinho, ó... Vejam só o pé dele, como fica lá dentro... Bem maneiro, né? Esse aqui eu vou pôr agora aqui no Vintage, que já fica apertado, né, não consegue sentar direito... Eu vou tentar pôr agora o Revelation, gente, o esqueleto Master Vest... Muito bom, fica também... Olha só... Não fica bom, Breno? Eu achei que ele ficou um pouco apertadinho aí, né? Tá, mas ele pega de qualquer maneira, aqui não entra nem as pernas dele, né, gente? Então eles estão fazendo essas figuras Origins maiores, né, essas figuras já... Esses veículos Origins maiores pra poder caber também a linha Master Vest, né? Ficou um pouquinho pra fora? Ficou, mas dá perfeitamente pra botar a figura nele, olha só! Só, Luan, deixa eu te fazer uma pergunta... É... O boneco Vintage, ele cabe direitinho aí no Rotom Vintage? Sim, o Vintage cabe direitinho, né? Porque o Vintage, ele vem com essa questão aqui das ligas, então fica mais maleável, né? A perna mole, né? A perna mole, então esse aqui já ama muito, né? Ó... Muito apertado pra ele, já no Origins ele fica perfeito, né, gente? Como eu mostrei pra vocês, ó... Perfeito! Mas dá pra brincar, galera, dá pra você fazer aí da maneira que você quiser, né? Você pode pôr aí as figuras... Como eu mostrei pra vocês, o Revelation também fica legal aqui, né? Fica um pouquinho apertado, mas ele cabe, isso que é importante. Deixa eu ver aqui, Breno... Deixa eu deixar montado isso aqui... Olha aí, galera, o Origins... Que legal, né, galera? Ficou perfeito, né? Perfeito, muito lindo, vai ficar com certeza lindo na coleção... Eu não sei onde eu vou expor, porque aqui já tá lotado, né, gente? Mas... Tenho certeza que vai ficar fantástico! Deixa eu mostrar aqui uma coisa que eu ainda não mostrei... Olha, tem um detalhe aqui também... Bem legal, bem bonito... Show! Show mesmo! Tá aí, gente, Rotom, que já faz parte da Wave 9 Origins pra vocês... Mostrei todos os detalhes, mostrei se dava pra pôr o boneco Master Vest... Como é que ele fica montado, eu fiz comparação aqui com o Rotom... Vintage pra vocês, bacana, né? Gostaram? Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês... Agora eu vou fazer aquele clipe legal... Pra gente curtir uma música, né, gente? Tchau, tchau! Tchau, tchau! E esse foi mais um vídeo aqui do canal dos Rosmineiros... Hoje eu mostrei o Super Rotom pra vocês... Que faz parte da Wave 9 Origins... Eu espero que vocês tenham gostado... Fiz comparação com o Rotom Vintage, né? Botei aí o... O esqueleto Master Vest... O esqueleto Origins... Foi um vídeo super completo! Muito obrigado a todos que ficaram até aqui... E até o próximo review! Kiss!